Olha, para o que você tá fazendo e presta atenção nessa história, vamos lá. Um homem faz uma viagem de seis meses pela Europa. A esposa fica vivendo num hotel. Quando ele volta, a esposa está grávida. Acabou. Não, não acabou. Ele questiona a mulher, fala, coé, eu tô viajando e você tá grávida? Ele questiona a mulher. E ela fala, olha, eu não sei o que aconteceu, eu não estive com ninguém. Sabe o que o homem faz? Conversa com a esposa e fala, me conta a verdade. E ela fala assim, eu não estive com ninguém. Eu fiquei vivendo num hotel, esperando por você. Ele procura uma advogada e processa o hotel. O homem vai processar o hotel porque a esposa teria engravidado sozinha depois de usar a banheira do quarto. Ela teria alegado que engravidou sozinha depois de usar a hidromassagem desse hotel. Onde se hospedou durante uma viagem ao Rio de Janeiro com a irmã. Agora o homem quer que o hotel pague pelos danos causados à esposa, além de arcar com os custos da criança. Tem advogada falando? Tem um vídeo da advogada que viralizou, vamos ver. Para processar um hotel cinco estrelas no Rio, alegando que ele ficou fora de casa seis meses a trabalho na Europa, quando retornou a esposa da grávida. Ele é muito bravo, tirou satisfação. E ela falou, amor, a única coisa que eu fiz diferente foi quando eu estive no Rio com a minha irmã, eu fiquei em tal hotel e realmente entrei inúmeras vezes na hidromassagem. Então a única chance de estar grávida é porque eles não limparam, não esterilizaram a banheira de hidromassagem. Resumindo, ele quer que eu ajuize essa ação, que o hotel repare os danos psicológicos da esposa, que o hotel arque com todas as custas da criança, porque foi falta de responsabilidade do hotel, né, não esterilizar, banheira de hidromassagem. Mas como que eu vou processar, como ajuizar uma ação dessa e provar algo? Aí eu vou ter que pedir o prontuário, as pessoas ficaram naquele apartamento, todos os homens que passaram por lá, uma data retroativa da sua esposa, e pedir o DNA de todos eles, seria isso? Isso, excelente ideia. É isso que eu quero. Mas quem passou por lá não tem culpa, não. Ele não pode ser o pai da criança, eu vou registrar. Mas quem tem que pagar com tudo é o hotel. Vamos lá, gente. Lombardi, eu nunca vi um negócio desse. Eu também não. Isso aí parece uma pegadinha. É, o cara acreditando na mulher, que a mulher falou assim, bom, entrei na água e fiquei grávida. Só. Agora, a advogada falou bem a história. Ah, é, tudo bem, nós vamos esperar então. Vamos nascer a criança e vai fazer o DNA. E aí? E aí? Agora eu gostaria de saber se algum médico sabe, se é possível engravidar dessa maneira, porque... Não existe, isso não existe. Não tem, sabe? Isso não existe. Tinha a história de engravidar, lembra? Se engravidava com a caneta BIC, colocava os pés na caneta BIC, fazia o inseminação. O negócio... A gente já fez esse problema aqui de inseminação caseira. O negócio tosco, né? Agora, com água? Na hidro do hotel? Com a água agitada? Olha, eu prefiro esperar o desenrolar dessa história aí. O homem faz uma viagem de seis meses pela Europa, a esposa fica no Brasil. Quando ele volta, a esposa tá grávida, ele questiona a mulher e ela diz que não sabe o que aconteceu. O homem, então, procura uma advogada dizendo que vai processar o hotel. Essa notícia ganhou o noticiário. Ele quer processar o hotel porque a esposa teria engravidado depois de usar a banheira do quarto, a hidromassagem do quarto. Ela diz que engravidou sozinha depois de usar a hidro desse hotel. Ela não foi muito bem higienizada. Uma coisa, uma loucura. Ninguém nunca viu um negócio desse. Essa moça se hospedou durante uma viagem ao Rio de Janeiro com a irmã. E aí a gente trouxe a história e a advogada falou, olha, conversei com ela e ela revelou a verdade. Diz que foi estuprada, mudou o discurso, disse que foi vítima de abuso sexual. Aí a gente falou, olha, se tem um crime, então deixa de ser na área civil, vai pra área criminal. Essa história, agora tem, então, a polícia que localizar. A polícia vai entrar na história, principalmente na região do hotel, onde ela estava hospedada, e vai pra cima agora, atrás desse estuprador. Qual a nossa surpresa? Nada de estupro, nada de banheira. Uma terceira versão, qual é a reportagem? Na tela, atualizando. Vai surpreender você? E o casamento acabou ou não? Eu acho que não. Para você entender melhor essa história, que virou motivo de, piada na internet, daremos nomes fictícios aos personagens reais. Francisco é casado há seis anos com Maria, e sempre confiou cegamente na esposa. Ele precisa fazer uma viagem a trabalho, e acaba ficando seis longos meses longe de casa, em um país da Europa. Quando Francisco volta, descobre que a fiel companheira estava grávida. Bastante nervoso e inconformado com a notícia, Francisco coloca Maria contra a parede. Ela, por sua vez, nega tê-lo traído. Disse que, na ausência dele, fez uma viagem e se hospedou em um hotel no Rio de Janeiro, na companhia de sua irmã. E que só poderia ter engravidado quando estava dentro de uma banheira de hidromassagem. O que o marido fez? Decidiu procurar uma advogada para processar o hotel cinco estrelas, e exigir que a administração arcasse com todas as despesas da futura criança. Como que processar um hotel, e falando de uma hidromassagem, de uma gravidez, que isso é simplesmente impossível. Calma, que a história do casal da hidromassagem não termina por aí. Primeiro, Maria tentou convencer a advogada de que era possível, sim, engravidar sozinha dentro de uma banheira de hidromassagem. Ela só esqueceu de perguntar a um especialista por que até hoje nenhuma outra mulher conseguiu conceber um filho dentro de uma banheira, onde a concentração de espermatozoides seria rapidamente diluída pela grande quantidade de água. A banheira higienizada mata o espermatozoide. Vamos supor que ela não tenha sido higienizada. Em um ambiente seco, sem o meio de cultivo adequado, o espermatozoide também morre. Em algumas horas. Um espermatozoide dura no máximo 48 horas. Sem comprovações científicas para sustentar a tese, Maria foi atrás de um culpado. Disse a advogada que mentiu ao marido porque teria sido vítima de um estupro. Não daria certo lá na frente. Aí ela falou do estupro. E como ela queria tirar o filho e ainda falou que o estuprador era negro, então o filho dela seria negro. E como que seria? Porque é o casal branco. Eu falei, não, mas você quer abortar por motivo de violência ou você quer abortar pela cor da criança? Só ali eu já peguei. Ninguém quer abortar porque eu sou preta e o estuprador é branco. A gente olha a violência física, o estupro em si. E percebi que não se tratava mais. Maria só não soube explicar o motivo de não ter registrado um boletim de ocorrência contra o suposto estuprador. O marido mais uma vez acreditou em Maria e desistiu de processar o hotel. Mas antes de acionar a polícia para iniciar a investigação, Maria voltou atrás e resolveu contar toda a verdade a Francisco. Quer saber como a história termina? Francisco, que não podia ter filhos, perdoou Maria e vai assumir a criança que já está prestes a nascer. O final é isso. Eles estão juntos, continuarão juntos, eles gostam dela e vai assumir o filho. E aí, Lombardi? Cara, parece uma... A história é muito surreal, né? Parece uma história de 60 no computador e escreve... É verdade. É uma história louca porque você conta para o investigador. Eu falei, o investigador foi estuprado, a senhora foi onde? Que lugar? Quatro perguntas que ele faz... Não tem registro na polícia. Não tem nada, não tem registro na polícia.